E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos aí continuando com Resident Evil Cord Verônica X, X, dublado e legendado em português. Bem, a gente parou aqui nesse lugar que eu acho que é aquele mesmo lugar que a Cris e o Steve também pararam depois do acidente de avião. Cara, eu tô apertando a X aqui, mas eu acho que... Eu não sei se a outra passagem também já tá liberada. Tem alguma coisa ali estranha, né? Eu acho que eu não posso passar ali. Ok, deixa eu ver o que tem pra cá. Aqui foi de onde eu vim. Atenção, elevador emergencial de evacuação. Ok, não posso usá-lo. Então só resta essa passagem. E lembrando pessoal, gostei ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Comentem, compartilhem e vamos nessa. Eu acho que eu tenho que atirar. Que aí ela sai, sei lá. Sim, estamos no mesmo lugar. Ai, ai, ai. Deixa eu ficar aqui mais... Na posição melhor pra ele atirar. Ok. Sim, estamos no mesmo lugar, viu? Uhum. E lembrando que tem um elevador ali de emergência. Tem isso aqui. Caramba. A gente tá praticamente refazendo todo o caminho que a Clea fez. Uhum. E eu ainda consigo me perder. Cara, congelou tudo aqui, viu? Talvez ainda haja chance de pegar a Magno. Sim, porque congelou tudo. Hum, isso aqui explica muita coisa, cara. Será que pega isso aqui? Sim, pega. Por quê? Cara, nem abaixo de zero esses zumbis morrem. Na temperatura. Como assim, cara? Sai daí, cara. Ah, tu é feito de quê, meu irmão? Será que mexe aqui em alguma coisa? Acho que não. É, o ambiente mudou bastante aqui, viu? Então eu vou ter algumas sur... Possivelmente eu vou ter algumas surpresas. Eu vou só voltar aqui que eu acho que eu deixei alguma porta. Sim, ó. Tem uma porta aqui que eu não abri. Ainda bem que eles ficam lá... E ficam lá... Lá... Lá fora, né? Não ficam no meu caminho. Ah, tá. Aqui também não adianta ir. Ok, só pra ter... Só pra ter essa certeza e não ter que voltar aqui. Muito bem. Ah, eu lembro que a gente enfrenta uma aranha gigante aqui. E vai ser nesse cenário aqui, ó. Isso eu lembro. Ok. Ai, ai, ai! Ai... Ah, agora faz sentido. Ah, é se esconder, não. Ah, legal, eu consigo pegar. Acho que só era isso que tinha aqui mesmo, né? Não pode ser mais usado. Isso aqui eu vou precisar de uma ferramenta para abrir a mixa. Claro, ok, vamos embora. Finalizei tudo aqui, né, por enquanto. Cara, pensei que ia aparecer a aranha, né? Porque praticamente eu cumpri tudo aqui, né? Não sei. Vou olhar toda essa parte aqui de cima antes de descer. Cara, nem aqui, tudo congelado, os zumbis morrem, né? São como baratas. Olha. Cara, eu não tenho espaço para isso, viu? Isso é triste. Na verdade eu não tenho espaço para mais nada aqui. Mas depois eu sei que eu posso vir aqui e recolher. Ficar aqui de olho no cenário porque ele gosta de fazer pegadinha. É, só tem aquela munição ali do lança-granadas e mais nada. Se compensar, depois eu venho aqui. Ok. Ah, tem um baú aqui pertinho. Dá para pegar e voltar. Aliás, dá para descarregar o meu inventário e depois voltar. Ok. Agora eu vou conseguir usar aquela... Eu esqueço um nome muito estranho. Eu vou conseguir usar isso aqui, né? A labarda. Em um lugar aqui, ó. Entendi. Tudo começa a se encaixar, né? Um dado da Umbrella? Diário de Alfred. 30 de janeiro. Há uma sala trancada no corredor localizado nas instalações da Antártida. Eu não sei o que está escondido lá, mas sei como entrar. Posso usar três joias que cada... Posso usar três joias que cada um dos três membros da nossa família usaram como prova de serem descendentes legítimos da família Asford. O único problema é que eu não sei como me apossar das joias do meu pai. 17 de fevereiro. Eu finalmente consegui entrar na sala trancada. Nunca poderia imaginar que um segredo tão insano existia sobre o meu nascimento e de Alexia. Odeu meu pai, aquele idiota Alexander. Agora está óbvio que nós fomos criados em uma tentativa de encobrir o fracasso do meu pai. Eu devo recuperar a glória da família Asford junto com a minha irmã. Não tenho nada a temer enquanto Alexia estiver comigo. 3 de março. Alexia conduziu um experimento com o corpo humano que havíamos falado. O inútil do nosso pai deve estar feliz agora, já que finalmente ele pôde contribuir para a família Asford. A única coisa com a qual deveríamos ser cuidadosos é que o mordomo, a arma, não fique sabendo das nossas atividades. 22 de abril. Nosso experimento resultou em falha. Nosso pai era um inútil mesmo. E pior, ele se transformou num monstro totalmente fora de controle. Nós o prendemos e trancamos em uma cela, no subterrâneo. É aquele cara que a gente matou que estava preso, né? Eu acho que é ele. Entretanto, Alexia parece estar chegando perto de uma solução. Superando todas as minhas expectativas, ela deseja conduzir o experimento no próprio corpo. Acima de tudo, ela acha que deve ser submetida a um sono de 15 anos para completar o experimento. Graças àquele idiota, eu não vou poder ver a minha querida Alexia por 15 anos. Alexia vai dormir com toda a sua confiança depositada em mim. Agora eu sou o único que poderá proteger Alexia. Não quero... Eu não quero isso. Eu peguei aqui um cubo, né? Peso de papel. Ferramenta para segurar documentos para que não se espalhem. Não consigo descobrir os indicados dos desenhos. Inferior e superior, mas isso parece ter relação com a Umbrella. Ok. Eu vou usar só uma arma, porque não dá para ficar com essas armas todas. Ok. Eu vou lá buscar aquela munição do lança-granadas. Interessante. Ela ficou dormindo durante 15 anos. Nossa. Mas é um joguinho entupido de segredo, viu? Eu nem sei como eu consegui zerar isso na época. Tudo em inglês. Só na força de vontade mesmo. Sim, em português eu estou tendo essa dificuldade toda, né? Ah, está aqui. Muito bem. E eu posso usar também. Se por acaso eu preciso, eu posso usar o lança-granadas. Eu acho que os dois, a Cris e o Cris, eles compartilham. A Claire e o Cris, eles compartilham das armas que a gente deixa no baú. Ele olhou para algum lugar ali. Será que tem mariposas ainda vivas? Quem sabe? Caramba, eu vou guardar isso. Deixar esses dois itens. Vou salvar. E... Vamos lá. Me larga. Caramba. Poxa vida. Foi trucidado aqui, viu? Está fortemente trancada. Como assim? Vamos pegar aqui. Eu vim para cá só para sofrer mesmo, é isso? Não faz sentido. Se está trancada essa porta... Eu vou para onde, então? Eu tenho que voltar lá, né? Para cá já não faz nada. Eu vou levar só uma plantinha aqui, por via das dúvidas, mas... Cara, eu tenho usado bastante erva, viu? Eu estou quase sem, cara. Ah, deixa eu pegar aqui logo o restante dessa munição. Ok. Ah, deixa eu dar uma olhadinha nesses zumbis, ver se não tem nada de... Não tem algum item neles. Não, não tem, senão eles não teriam sumido. Está fortemente trancada. Vamos voltar, então. Eu peguei dois itens, mas eles não... Não vi nenhum lugar para usá-los ainda. Deixa eu ir aqui novamente. Talvez eu tenha deixado passar algo. O clima aqui mudou, viu? Vamos matar esses zumbis aqui. Vamos matar esses zumbis aqui. Não sei se tem alguma coisa para me pegar. Não sei se tem alguma coisa para me pegar. Rapaz! É, nesse Resident Evil ele não costuma assaltar item, não. Eu voltei aqui para tirar dúvida, viu? Ver se não falta alguma coisa. Mas eu acho que não tem nada de relevante, não. É, aqui nem responde mais. Coisa que é um vai e volta, porque a gente não tem certeza se a gente conferiu tudo certinho no jogo. É, aqui não tem cara de que a gente vai fazer alguma coisa, não. Vamos voltar, então. E vou para o outro lado. Se não, eu vou ter que subir novamente e ver o que eu posso fazer. Ah, dá para descer aqui, ó. Eu não desci. Vou olhar aqui de novo, só para ter certeza que não... É, aqui eu não deixei nada, não. Eu lembro que eu vi tudo. Ah, dá para descer ali. Eu acho que tem uma aranha gigante ali, cara. Nossa! Precisa de uma chave, né? Ok. Ah, cara. Ah, é. É, o Hunter normal, dá para a gente matar tranquilo. Se fosse o outro, eu estava em sérios apuros. Eu tenho 50% de munição aqui. Dá, dá para enfrentá-los. Morreu? Tem uma porta aqui, ó. Poxa, bota as portas mais longe. Uma plantinha aqui, cairia muito bem, viu? Caramba, tem sangue ali. Tem uma chave ali, eu acho. Um elevador. Um botão ali. Ideal para ser usado no extintor de incêndio. Ah, dá para subir ali, entendi. Cara, o quanto de sangue tem aqui. Deixa eu deixar a água escorrer. Parece ser de um tipo de painel de controle. Ah! Um para limpar o tanque, para trocar a água. Será que era para usar isso aqui? Um pequeno buraco quadriculado. Há um aviso aqui. Só será possível drenar a água nas seguintes condições. Um para limpar o tanque. Dois para trocar a água. É, mas isso aqui, ele é hexagonal. Esse pezinho dele aqui, né? Hexagonal. Não vai servir. Aqui fala que é um buraco quadriculado. Eu vou ter que refazer essa ponta. Ok, vamos embora. Nossa, de novo, cara. Tem uma porta aqui? Poxa. Esse bicho... O laser estava indo, depois voltou. Não entendi nada. Espero que tenha um baú aqui para mim... Tentar melhorar a minha condição. Poxa. Vou morrer. Nossa, caramba. E aí, o Hunter é mais poderoso. Nossa. Nossa. Eu tenho um ponto de munição aqui, cara. Alta voltagem. Puxa, eu tô aqui lascado. Nossa, tem um baú aqui. Caramba, salvo bem na hora. Essa aqui já era. Há uma fone de distribuição neste andar. Há um dispositivo de fornecimento de energia. Há uma... Ah, é pra usar aqui, então, isso aqui. É octagonal, não é hexagonal. Me confundi. Ele pegou de volta. Sim, pegou de volta. Nossa, eu tava precisando de plantas, viu? Poxa vida, viu? Poxa vida, viu? Melhorou bastante aqui a minha situação. Estou em perigo já de morrer. Ainda vou ter que usar isso em algum lugar, hein? E eu só tenho essas plantas, cara. Tem que usar, senão vai morrer. Tem que usar, senão vai morrer. Ainda tá em cuidado. Nossa, eu tô muito mal aqui, viu? Nossa, tô muito mal aqui, viu? Tem um arquivo aqui? Não, não é arquivo, não. É, eu acho que eu peguei tudo que eu tinha que pegar. E vamos ver se eu consigo sobreviver, né? Ok? Aquele hunter bem forte, eu tenho que usar talvez uma granada de ácido. E aí? Foi tudo embora. Foi tudo embora. Tem quantos zumbis aqui dentro, hein? Ele é um boné, um chapéu que o zumbi deixou cair. E aí? Você vai ter que matar aquele hunter, viu? Isso não é usado há muito tempo. Talvez lá onde tem aquele hunter, tem alguma coisa especial lá. Que ele deve estar protegendo. Caramba, Resident Evil 1? Como assim? Ah, nós chegamos na mansão que nos documentos falam que é uma réplica da primeira do Resident Evil. Caramba! Muito louco isso aqui, né? Olha! Parece ser uma roupa protetora. Ah, esquerda. Parece que isso funciona através de energia elétrica. Hum, entendi. É uma referência do clássico, viu? Não, cara. Peguei... Peguei... Peguei o rubi errado. Peguei o rubi errado. Peguei o direito. Peguei o direito. Peguei o alleine, ocurriu. Ok, vamos embora Meu Deus, calma aí O que é isso? Deseja pegar asa de inseto? Sim Não tem espaço mais pra nada Tem que ir correndo aqui Senão eu sou picado Oi Outra plantinha Desgraçado Ah Esses zumbis são malditos mesmo, viu? Tem um papel aqui Após descobrir traços de um antigo vírus nos genes de uma formiga rainha, me concentrei nas pesquisas sobre as formigas. O ecossistema de algumas formigas parece ser ideal para mim. Há uma formiga rainha em cada formigueiro. As formigas soldados e operárias são escravos da rainha. Elas dedicam suas vidas a ela. A morte da rainha significa o fim para todo formigueiro. No entanto, as formigas soldados e operárias podem ser facilmente repostas, contanto que a rainha esteja viva. Essa é exatamente a mesma relação entre eu e as massas ignorantes. Eu consegui criar um vírus. Eu consegui criar um vírus ideal implantando o gene da formiga Não faz nenhum efeito, caramba. Devido a isso, eu criei um antídoto em caso de emergência. Então, eu guardei no depósito de armas e compostos químicos no segundo andar do subsolo. Eu decidi chamar este vírus de potencial inimaginável de ter Verônica. Quando eu descobri o funcionamento e utilização do poder deste vírus maravilhoso, minha grande pesquisa finalmente estará completa. Alexia. Caramba, tem muitos zumbis aqui, hein? Vem, vamos, vamos, vamos. Esmaga esta cabeça aí. Eu sofri muito dano aqui, viu? Então, termina, parece que isso foi construído para ser um supercomputador. Será? Está tudo escuro aqui, por quê? Tem muita coisa que eu estou deixando aqui, porque eu não posso recolher. Uma lâmpada de álcool de estilo bem antigo. Ainda resta um pouco de álcool dentro dela, né? Olha aqui a Verônica, né? Este é o retrato de uma belíssima mulher. A chefe da família. E aí, eu morri não mesmo. Vamos olhar agora esse outro lado Quem tá com o coração batendo? Não entendi Eu vou salvar Ok Como gêmeos e Alexia somos dois lados de uma moeda Um dezembro está esculpido por cima do nome Alexia Ah, tem esse desenho aqui Eu vou anotar porque talvez eu precise usá-lo, né? Um coração Um coração invertido Dois A E Uma coroa Há um botão com desenho Deseja apertar o botão? Sim Deseja apertar qual dos botões? O primeiro é o coração Depois o coração invertido Depois os dois A Dois A's E a coroa Estranho Não aconteceu nada Ferramenta usada Não consigo descobrir os desenhos da parte inferior Ferramenta usada para segurar o documento que não se espalha Não consigo descobrir o significado dos desenhos da parte inferior E superior Mas isso parece ser da Umbrella Tem alguma coisa que diz nisso Como gêmeos Eu e Alexia somos dois lados da mesma moeda Um desenho está esculpido por cima Ok Eu acho que eu tenho que olhar aqui Examinar Hum Legal Então ó Debaixo do ar Tem o símbolo da Umbrella Debaixo do ar Tem o símbolo da Umbrella Não sei se está correto isso né De novo o símbolo da Umbrella É Tudo vai ter o símbolo da Umbrella embaixo Então tem o símbolo da Tem esse símbolo aqui Que é Coisa radioativa Sei lá E Umbrella Hum Hum É, vou botar o coração O outro Nada acontece Ok, eu acho que vou ter que pegar mais coisas Para tentar entender o que está acontecendo aqui Hum, relatório de pesquisa sobre o vírus O trabalho continua com o vírus terverônico Na qual eu extraí da formiga rainha Quanto mais pesquiso, eu fico mais impressionada Com o potencial que este vírus tem Finalmente implantei este vírus no meu próprio corpo E descobri como utilizar o meu poder Evitarei cometer o erro que cometi com o meu pai Vou suprimir a atividade do vírus com uma temperatura muito baixa De forma que minhas células mudem lentamente Meus cálculos indicam que vai levar 15 anos Até que meu corpo ganhe imunidade E consiga coexistir com o vírus Até lá não tenho escolha se não confiar na cápsula na qual estarei A inábil, mais leal, formiga, saudade, que é meu irmão Para obter o poder ilimitado Terei que correr alguns riscos Quando acordar, seria a rainha E o vírus terverônico será liberado em todo o mundo por meus filhos Cada criatura do mundo vai existir para me servir Nossa A partir de então o mundo irá atingir o ecossistema perfeito Assim como um formigueiro Mas em uma escala muito maior Eu vou tentar recolher essas coisas que eu peguei aqui E tentar não morrer O baúzinho fica aqui Caramba, tem tanta coisa para fazer aqui nesse jogo ainda E eu estou indo para onde? Caramba, deixa eu voltar aqui Eu acho que é aqui que volta, né? Uhum, é aqui Isso aqui eu vou guardando Aqui tem que pegar quatro Isso aqui também Isso aqui eu já posso combinar com isso Vou deixar aqui também É, eu vou pegar aquelas plantas lá Será que eu chego vivo? Ahn Acho que sim O que é isso aqui? Caramba, eles traduziram até isso aqui, ó Como é que eles conseguiram? Perigo, alta voltagem Nossa, eu pensei que era parte do cenário Ok, eu vou pegar os itens lá Munição Tem munição também, se eu não me engano E aqui é uma espécie de descontaminação, né? Uma área Sim, realmente é estranho esse sangue na parede É, pra cá Não tem nada pra recolher, não Como é que eu estou aqui? Hum, cuidado Uma caixa de bala É, vamos embora Eu estou com muitos poucos recursos, viu? Ok Uma mulher retirando água Bem, pessoal, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, clique em gostei Compartilhem também Comentem aí embaixo E me aguarde aí no próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau 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 Tchau